Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no Soagro. Não deixe de se inscrever no canal, acompanhar, ver os diversos vídeos. Aqui é o Paraná, previsão para o Paraná. Previsão para o Brasil é no canal do tempo, Peter Schall e Ronaldo Coutinho. Aqui nós vamos ter o que? Antes de mostrar, vamos ver aqui o que está acontecendo agora. Nós temos nessa final de tarde, noite, chuva e trovada espalhada pelo estado. Tu vê que tem bastante área sem chuva. Até algumas trovadas fortes aqui com granizo na região ali do Mato Grosso do Sul. Vocês veem aqui que passou alguma coisinha nos arredores de Chapecó, de Cascavel, Toledo. Tivemos alguma chuva, passou algumas áreas aqui e está passando pelo Paraná. Aqui também tem outra maneira de ver, aqui ó, maneira mais calma. Tu vê que passou algumas áreas de chuva, está passando algumas áreas de chuva pela região. Até o final da noite vamos ter mais alguma coisinha. Tem muita nebulosidade cobrindo toda a região aqui da região sul do Brasil. E áreas mais secas aqui no Rio Grande do Sul. No decorrer do sábado e domingo teremos chuva e trovada, preferencialmente a tarde e noite, períodos de sol. Pode ter algumas trovadas fortes pontuais. Aqui o acumulado até segunda-feira, tarde mais ou menos. Tu vê que a chuva se concentra na parte oeste do Paraná, mas todo o estado está sujeito. Vai ter locais com mais e com menos chuva. Nos próximos sete dias, a chuva é acima da média. Agora vem um detalhe, a mudança do padrão. Do dia 15 ao dia 22, para de chover ou chove abaixo do normal em todo o Paraná. E vai assim por um bom tempo, ou seja, o processo de estiagem está começando. Nos próximos sete dias, temperaturas em torno ou abaixo da média. E no período da Páscoa, para frente, cai bem a temperatura, ficando bem abaixo da média. Poderemos ter alguma geada nessa região, nessa região aqui, lá pelo dia 15 e 16. E aqui ao sul de Cascavel, não dá para descartar. Fica um sinal amarelo. Poderemos ter frio forte a partir ali do feriadão. Então, na sábado, domingo e segunda, mínimas entre 15 e 18 graus, dependendo do local. Baixada, mais frio, alto, mais quente. E entre 24 e 26, 28 no fim de semana, começa a cair a temperatura na segunda. Ainda tem chuva na terça, melhorando na quarta e vai esfriando. E aí, no feriadão de Páscoa, o tempo é seco com bastante frio, podendo ter algum risco de geada. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui tem as previsões estendidas no Cone Sul, como vai ser a mudança. Da Climaterra, bom fim de semana a todos. Ronaldo Coutinho.